Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório Eu não aguento mais a minha intro, preciso arrumar outra coisa pra falar Mas eu sou aleatória mesmo pra fazer o que? Galera, é o seguinte, eu tô, vocês peguem demais aí pra eu tá trolando o café, né? Mas eu, tipo, cara, ele é muito sem noção pra trolar ele Sempre que eu vou tentar trolar ele, ele fica todo sem jeito e não sei o que e eu acabo desistindo E, tipo, ele já tá ligado que eu sou retardada, então, tipo, ele sempre desconfia, ele já sabe que é trollagem, então nunca tem graça Mas eu pensei numa coisa, eu vou mostrar pra vocês, ele tá lá embaixo assistindo TV Eu vou passar falando bem devagarinho, embaixo Peraí, peraí, ele tá lá embaixo Vou mostrar pra vocês, peraí Não, não vou mostrar pra vocês, não Deixa eu fechar a porta Eu tenho essa impressora aqui E eu faço uma cara que eu comprei Pra mim experimentando Uns modelos de camiseta pra fazer pra vocês aqui do canal É, fazer uns slogan diferentes Trabalhando, ver como é que eu acho que vai ficar legal Né? E mostrando pra vocês no Instagram Pra vocês verem como vai ficar as camisetas E se vocês vão gostar das camisetas também Né, nenéns? Então, comprei papel transfer também Esse aqui, não sei se vocês conhecem Que é pra fazer, né, a plotagem das camisetas Plotagem, blodagem, sei lá o nome desse bagulho Aí, eu nunca aqui faço, né? Porque, tipo, né? Difícil de fazer E como vocês estão sempre pedindo pra trolar o café Fazendo, sabe o quê? Gente, tá tão escuro aqui no corredor Eu inventei de fazer, sabe o quê? Deixa eu fechar a porta aqui Eu inventei de fazer, sabe o quê? Uma camiseta especial pro café Só que, assim, eu sou daquelas Que na hora de fazer o negócio Primeiro eu faço tudo errado Pra depois eu ir pesquisar Como é que se faz Ou pedir pras pessoas me ajudarem, né? Que tem conhecimento E como é que faz o negócio Então, tipo, eu comprei a impressora Eu comprei papel transfer E eu não sei usar Ah, fui pela lógica, né? Fiz a camiseta pro café Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Deixa eu desdobrar ela aqui E, gente, eu fiz tudo errado Deu tudo errado Olha aqui como é que ficou Olha aqui como é que ficou a camiseta Eu peguei uma camiseta do Jonathan Né? Do JS E coloquei aí eu e meus cachorrinhos Só que eu sou tão boca aberta Que eu não vi como é que fazia ontem Eu fui pela lógica E fui com essa merda Mas, enfim Eu vou usar ela assim mesmo Pra trollar o café Ele anda se queixando Que anda sem roupa Que ele suja roupa comigo Que não sei o que Gravando e não sei o que Não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que lá Deve viajar Enfim Aí eu falei pra ele Tá, café Vou te ajudar Vamos comprar umas roupas pra ti Não sei o que Não sei o que lá Porque tá sempre comprando roupa pra mim, né? Tem que ajudar o café também É que eu pago muito pouco pra ele Devia pagar mais É, ele me aguenta Não é qualquer um que me aguenta O café merecia metade do meu salário do YouTube Porque, sinceramente Nem eu me aguento Mas que ele consegue passar tanto tempo comigo e me aguentar Né? Enfim Fiz a camiseta pra trollar ele, galera Vou dobrar bonitinho Do jeitinho que tava antes Pra mostrar pra ele Que eu tô dando uma camiseta JS pra ele usar Que essa aqui é pra ele usar só pra uniforme Que é só a primeira Que amanhã eu vou fazer outra pra ele, entendeu? Ele não vai entender direito Porra, vai fazer outra Mas as camisetas do Jonas já estão tudo prontas Aí quando ele vestir a camiseta Ele abrir e vestir Ele vai ver minha foto assim Daquele jeito Né? Mas vamos ver a reação dele Se ele vai rir, né? Se ele vai ficar brabo Se ele vai se dar conta que eu tô trolando Se ele vai acreditar que é verdade O que eu vou tentar fazer é ele acreditar que é verdade Que ele vai ter que usar a camiseta daquele jeito Que a partir de hoje ele só grava comigo usando essa camiseta Entendeu? Pra ele economizar as roupinhas dele Mas vamos ver Não, aí eu não boto feio que vai dar certo Né? Porque, gente Ai meu, eu sou muito burra Cara, ao invés de eu pesquisar na internet certinho Como é que faz o negócio Eu fui lá e vou fazer tudo por conta Aí dá pra camiseta ter ficado realmente bonita Olha só que cagada que eu fiz Se liga na cagada Olha a cagada Não dá nem pra reconhecer quem é quem aqui Quem que é os cachorros Quem que sou eu Mas enfim Vamos lá Tomara que dê certo Tomara que ele queira usar, né? Ah, não ficou tão ruim assim Ficou tão ruim Ô, café É Ei Ei Eu tenho um presente pra ti Só que assim, eu tô gravando Porque eu já formulei A minha nova camiseta do canal Que é uma camiseta junto com uma camiseta do Jonathan Camiseta tua? É, tipo equipe JS com equipe JM Entendeu? Pode ser, sim É, você anda reclamando demais que tá sem roupa, né? Que suja a roupa demais Que não sei o que Que não sei o que lá 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 Sabe aí O que que foi? Ah, tomar banho Seu larga é louco na cabeça Pegou tudo? É Então, eu fiz uma camiseta Lembra? Eu fiz uma camiseta pra você com Tipo JM e JS Que daí você pode gravar com as duas equipes Porque às vezes você ajudou o Jonathan Você pode gravar com as duas equipes Sem tomar partido de nenhuma Eu libero você, entendeu? Só que a partir de hoje Você vai ter que usar essa camiseta Eu vou fazer mais? Não vai ter só essa Eu vou fazer mais Sim, vou fazer mais Vai ser uniforme Não, não vai ficar um mês com uma camiseta Amanhã eu já vou providenciar outra Sério, uniforme? Mas como assim, dividiu? Uniforme Pra diminuir custo? Exatamente Boa ideia Na verdade é porque assim Foi meio improvisado E aí eu uni o útil ao agradável Entendeu? Como te mostramos já Não é presente Não, é presente Não É presente Não, é presente pra trabalho É uniforme de trabalho É um presente Tô te dando Não tô te cobrando uniforme Tem empresa que cobra uniforme Né? Só que como você passa muito tempo comigo Você me aguenta É verdade Você deveria receber É receber no mínimo a metade do meu salário do YouTube Né? Só por me aguentar O Jonathan fala isso É verdade, isso é verdade Só o Matheus pra te aguentar Não sei como ele fala Só o Matheus pra te aguentar Porque nem eu te aguento Sabe o que eu vou assistir de Brasileiro? Nem tu te aguenta Como é que um café te aguenta? Isso é verdade Como é que é? Não, não, não Tá, vou te dar a camiseta Mas eu quero que você já vista ela Vai lá no banheiro Eu quero que você já saia de lá vestido Só que não se descer Não, não Vai lá vestir ela primeiro Vai lá vestir ela primeiro Quero que você vista ela no banheiro e saia pronto Saia pronto Pronto É, porque tipo Ela não tá bem bonita assim Como ela deveria Tá, ela tem rosa ou fusca? Quer ver? Não Ela tem rosa com fusca Não, é só um g... Não, não É metade rosa Não Ó, é cinza, ó Da cor do JT É a camiseta do JT É essa que eu peguei Tá unílte ou agradável? Tá, daí tu botei o JM? Botei o JM Diferenciado Bota a minha cabeça que tava atrás daquilo a vez, né? Diferenciado, vai lá Ó, não abre Vai lá primeiro e veste Tá Vem com ela vestida Vai, acelera o lerdo Vai, vai, vai Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu acho que ele não vai gostar Eu acho que ele vai ficar bravo Ou ele vai se cagar de rir E vai zoando Sabendo que eu tô trollando ele Ou ele vai ficar puto comigo Vai sair dali me xingando Dendo que eu sou retardada Louca da cabeça De achar que ele vai enredar com aquela camiseta Mas vai vir uma bonita, gente, sério Eu vou aprender a usar papel transfer Vamos ver a cara dele Que? Que? É a camiseta? É a camiseta, Café? Gostou? Tu viu os cachorros? Por que tu viu os cachorros? Por que? Nós somos o canal? É um negócio velho, cara Velho Não é velho, Café Só não pegou direito Acho que a tinta da impressora Não é tinta certa Nossa Tu comprou coisa estragada Não comprei nada no Instagram, Café Vira aqui, deixa eu ver Tu gostou e tu junto? Deixa eu ver Ah não, velho Ai, que lindo Ai, meu Deus do céu Que bom A farinha do mundo Que pena que não pegou Bem pegadinho Mas o que você achou? Aprovou o novo uniforme? Claro que não Muito feio Como que não, Café? Que porra é essa? É eu e os meus nonês Meus nenenzinhos Teus sobrinhos Que eu fico cuidando, né? Falar nisso, tem que lá tocar o cocôzinho deles Não, não Pode sair Gostou, Café? Claro que não Como não, Café? Ô, Café Não vai tirar Se você tirar, você vai se ferrar Café, não é pra tirar a camisa Eu vou te demitir se você tirar a camisa Sai daí com a camisa Vamos Vamos, Café Vai usar a camisa Não Vai usar a camisa, Café Ai, tá tão bonita, Café Não viaja Café, não viaja Café, não viaja, Café Ó, já não ganho nada Ó, como é que é? Não ganho nada Ó, nego Até o nego tá indo embora Não ganho nada Ainda quando me dá uma coisa na vida Vem essas porcaria Porcaria É a minha carinha linda Com a carinha dos meus nenês juntos Eu já tenho que te aturar todo dia E ainda tenho que te aturar Aturar na minha camisa Ô, Café Não viaja, Café Não, não viaja, Café Não, é sério Ô, Café Volta aqui Ai, meu Deus Não sabe nem brincar Pô, galera Ficou tão bonita a camiseta Tá Vamos lá, né Tudo bem Não pegou a tinta Do jeito que teria que ter pego Ok Não pegou Era pra ter ficado mais bonita Olha só Não pegou a tinta Mas dá pra ver que é eu e os meus nenês E porra É de JS, cara Da equipe do Jonathan Porra Recusar uma camisa dessa Caralho Tem graça Porra Ficou puto mesmo Fazer outra camiseta Você Que não é inscrito nesse canal Aproveita e se inscreve Deixa o seu like Me segue na rede social Que vai estar aqui, ó E outra coisa Se você quer ganhar essa camiseta Deixa aí na descrição Eu quero Jana Eu vou escolher um de vocês E vou mandar essa camiseta Pra vocês Pra provar pra ele Que tem gente que Usaria ela Que ele tá se fazendo de louco Não quer usar Mas vou fazer uma Muito mais bonitinha Ele vai ver Eu vou arregaçar Na minha camiseta É nóis E aí É nóis 20 20 20 20